Estamos de volta e você que tem do outro lado quer uma super dica do hipermeno? Quer? Então pare o que você está fazendo e preste atenção porque o Valdir vai trazer dica pra você do hipermeno. Fala aí Valdir. Alô Márcia, estamos de volta e agora o assunto são as câimbras. Tem gente que tem de dia, tem de noite, até na hora do namoro aparece as câimbras. E as mulheres também reclamam de câimbras. Não é mesmo, dona Janira, o que a senhora tinha antes de tomar o hipermeno? Era a câimbra, dou muita dor nas pernas, no joelho. Tomei dois vidros, mendei bem, acabou as câimbras, acabou a dor nas pernas. Aí tomou, melhorou? Melhorou, mendei bem. Estava até alegre no casamento. Tu sabe que o hipermeno casamento renova, né? Agora veio buscar mais um. Eu ia buscar mais ou menos três. Compre agora o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Ele não está vendo em nenhuma farmácia. Compre direto em nossa loja. Floriano Peixoto, 215. Fique em frente a Bemol, lá da Floriano Peixoto. Na frente da loja tem um calçadão bem grande. Hipermeno, você pode comprar também pelo telefone e receber em casa. Parcelando a compra em duas vezes no cartão. Ligue agora. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Valdir, dona Janine. É enxerida essa dona Janine. Sabe quem tomou também o hipermeno aqui para dar uma alegrada no casamento? A Ingrid. Não foi, Ingrid? Ela não pode sair de lá para quebrar minha cara? Ela fica quietinha lá. Olha, gente, são 11 horas e 15 minutos. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa séria agora. A polícia está procurando uma criança de 5 meses que desapareceu lá na área da Manaus Moderna, no centro da capital, na última sexta-feira. A criança, uma menina, estava com a mãe quando desapareceu. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o nosso repórter Juscelio Paiva. É ele que conta como é que essa história aconteceu. Juscelio. Pois é, Márcia, é uma história ainda muito mal contada. A Polícia Civil do Amazonas começou a procurar ontem à tarde pela pequena Ana Beatriz Marques, a menina de 5 meses de idade que desapareceu aqui da movimentada Orla da Manaus Moderna, no centro da capital. Só que a criança desapareceu na última sexta-feira. E a polícia foi comunicada do caso pelo Conselho Tutelar da Zona Sul, que soube do desaparecimento e foi até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A mãe da pequena Ana Beatriz não teve o nome divulgado, mas segundo informações da polícia, ela costuma ficar consumindo bebida alcoólica aqui na área da Manaus Moderna. E ela estava com a filha na última sexta-feira, quando a criança desapareceu. De acordo com a delegada Juliana Tuman da DEPCA, a mãe, além da Ana Beatriz, ela tem mais dois filhos e também está grávida de quatro meses. A delegada quer elucidar toda essa situação, mas primeiro tentar encontrar a criança que pode estar em situação de vulnerabilidade. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a encontrar a criança pode ser repassada para esses números que aparecem no visor ou até mesmo para o 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Mas quem quiser ir até a delegacia, quem quiser ir até a DEPCA, a delegacia fica localizada no conjunto Vista Bela, no Planalto, na zona centro-sul, aqui da capital. Até o momento é realmente muito estranho o desaparecimento da criança, da pequena Ana Beatriz, que estava com a mãe quando desapareceu aqui da orla da Manaus Moderna. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva, ele falou zona centro-sul e zona centro-oeste. O Jefferson Muniz está aqui atualizando para a gente aqui as informações. São 11 horas e 17 minutos, é uma pena, viu? É uma pena que a gente tenha que dar notícias como estas. É uma pena que a gente veja uma mãe que está preocupada em satisfazer o seu vício, né? Porque todo mundo suspeita que ela seja alcoólatra e realmente deve ser, porque para levar uma criança de 5 meses até um bar e ficar lá bebendo com essa criança, nem todo mundo pode beber. Quem quiser beber, pode beber. Se a mulher gosta de beber e gosta de ir, pode ir. O negócio é não colocar a criança na mesma situação que você está se colocando. Não é um bar, a criança não é lugar de bar, né? A criança não tem que ficar em bar. Bar não é lugar de criança, ou melhor, sendo mais exata, né? O bar não é lugar de criança. Nossa, a criança tem que estar em casa, no calor da sua casa, no conforto do seu lar. Não quer dizer que seja com dinheiro, porque o conforto, ele é um conforto emocional também. Nós não estamos falando só do conforto material, nós estamos falando do conforto emocional, do cuidado, do carinho, do trato que tem que se ter com aquela criança. E o que a gente viu foi que a criança desapareceu. Agora, ninguém sabe se alguém levou a criança porque quis, ou se foi a mãe que deu a criança para alguém, ninguém sabe. O que se sabe é que a criança está desde a sexta-feira desaparecida, hoje já é quarta-feira, sexta, sexta-feira, vou contar com sexta, viu? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são seis dias praticamente que está se fazendo, né? E a gente vê aí a criança desaparecida e a mulher já está grávida de quatro meses, de novo. E vai fazer o que com esse outro filho que está na barriga? Como é que estão os outros dois filhos dela? Como é que estão os outros dois filhos? Porque ela tem dois filhos, ela que está desaparecida, a Ana Beatriz que está desaparecida e mais um na barriga. Imagina só. E aí a gente reacende aqui aquela situação do controle de natalidade. Ah, Márcia, acorda. A mulher está bebendo com a filha dentro do bar, ela vai ter preocupação com o controle de natalidade? Alguma coisa tem que ser feita. Ela tem que ter um minuto de senso na vida dela. Põe uma camisinha ou então pega um remédio anticoncepcional na unidade básica de saúde. O que não dá é para ficar colocando o filho no mundo e colocando as crianças e os filhos dela em risco, em perigo, que é o que está acontecendo com a Ana Beatriz. Toda a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, sob o comando da delegada Juliana Tuma, estão todos eles agora lá na Manaus Moderna fazendo uma vistoria, ouvindo, investigando para saber o paradeiro dessa criança. Mais uma vez aqui, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento para a doutora Juliana Tuma e também para toda a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Agora, você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado e que sabe o paradeiro dessa criança, sabe onde essa criança está, viu essa criança ou qualquer criança que esteja desamparada. Eu já ia pedir isso, Cris, muito obrigada, encheu a tela aqui com a foto da criança, da Ana Beatriz. Ligue para os telefones 3656-8575 e o 999-62-2441. Nós não podemos esquecer também o número 181. O telefone 181 não é só para você denunciar tráfico de drogas, denunciar pontos de drogas ou traficantes ou coisa parecida, não. O 181 é para você denunciar qualquer tipo de crime, inclusive abandono material, que é o abandono de incapaz, abandono material, que é o que a gente está trazendo aqui. Porque essa criança, ela podia estar na companhia da mãe, mas a mãe não estava na companhia dela. Porque para simplesmente ignorar e não saber, uma criança de cinco meses desaparecer assim do lado da mãe e ela não perceber, então também é um crime passivo de denúncia. Então não ignore, não trate as crianças com indiferença. As crianças precisam de cuidado, são seres inocentes que acabaram de chegar nesse mundo e precisam de atenção. É por isso que todo mundo volta os olhos para as crianças, para poder tentar atender as crianças. 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda hoje, nessa edição do nosso programa, a questão do racismo lá do interior do estado. A gente trouxe em Parintins, para você que está aí do outro lado, o Tadeu de Souza trouxe informações para a gente sobre uma estudante que tinha sofrido o crime de racismo dentro da sala de aula e também nas redes sociais. Aconteceu lá em Parintins. O Tadeu também vai trazer para a gente a apreensão de um carro, possivelmente objeto de furto. Foi roubado esse carro e a suspeita de que ele era usado para entregar drogas. Todas essas notícias o Tadeu de Souza traz agora para a gente, aqui na tela, direto do estúdio, agora Parintins, lá na ilha Tupinambarana, que daqui a pouquinho entra no ao agora Parintins, logo depois do agora. Vamos trazer as informações com o Tadeu. Tadeu. Alô, Márcia, no amigos do programa da comunidade, alô, Parintinenses, espalhados aí pelo Amazonas, que moram em Manaus, que moram nos municípios onde chega o sinal da TV em Tempo SBT. O nosso primeiro destaque aqui, Márcia, é da delegacia. Nós temos aqui o caso daquela estudante, desta estudante aqui, que foi ofendida nas redes sociais, ofendida na sala de aula, segundo denúncia dos próprios pais, pelos colegas de aula, pelos colegas da própria sala de aula. Ontem, a delegada da mulher ouviu a vítima, os pais da vítima, e hoje vai ouvir a gestora e os alunos da escola envolvida na questão. Na tela do agora. Hoje, a vítima acompanhada dos pais foi ouvida na delegacia especializada em crimes contra mulher, menores e idosos, pela titular, Alessandra Trigueiro. A delegada disse que hoje vai notificar a gestora da escola e os alunos envolvidos no caso. É, nós estamos apurando os fatos. Hoje foi ouvida a vítima e depois foi ouvida o adolescente. Em seguida, vamos notificar a gestora da escola e alguns alunos e professores que estavam lá no momento da suposta ofensa à adolescente. É, a vítima foi ouvida, disse que foi ofendida lá dentro da sala de aula e nós estamos apurando realmente a veracidade. O conselheiro tutelar Marquinhos Azevedo, que acompanha o caso, também participou da audiência. A gente chama a atenção dos professores, gestores e pedagogos para que fiquem atentos a esses problemas que começam a surgir nas escolas de Paritins. A gente fica triste que ainda existe isso dentro das escolas. Eu chamo a atenção dos professores, dos gestores, da pedagoga, que prestem mais atenção nesse lado das crianças. Às vezes a gente não tem, como diz a minha avó, língua não tem osso, fala o que quer. É aí que a gente entra como profissional da educação para amenizar esses problemas que futuramente esse adolescente vai ficar com o psicológico meio abalado. Tanto que a gente vai encaminhar ela para o psicólogo para tirar isso da cabeça que não existe o que falaram para ela. O caso envolvendo a estudante aconteceu na semana passada. A adolescente de 14 anos foi vítima do crime de racismo dentro da sala de aula, numa escola da Rede Estadual de Ensino, onde a mesma estuda. A garota contou à delegada que uma foto sua com uma legenda escrita macaca foi veculada nas redes sociais. Os suspeitos de terem feito a publicação são os próprios colegas de aula. Vamos continuar falando dos destaques de polícia aqui na cidade de Paritins, Márcia. Ontem uma guarnição da PM apreendeu este carro. Este carro é de Manaus e estava circulando aqui no município de Paritins. Ele tem um pedido de bloqueio judicial. Quem souber aí em Manaus quem é o proprietário do carro pode entrar em contato aí com a TV em Tempo, né? Com a TV em Tempo ou então aqui também com a TV em Tempo Paritins pelo celular 992971070. O carro está prendido lá na delegacia de polícia. Na tela do agora. Uma guarnição da polícia militar apreendeu um carro de cor branca da marca Chevrolet que estava circulando na cidade de Paritins. A polícia apreendeu com o motorista do veículo, cujo nome não foi divulgado, cerca de R$ 2.627,00. O delegado Adilson Cunha descobriu que o veículo tem um pedido de bloqueio judicial. Uma atitude bem estranha, né? Uma pessoa vindo de Manaus com um cruiser, inclusive esse veículo tem o pedido de bloqueio judicial. Ele alega que o carro é dele, porém o documento não está no nome dele. Já foi verificado a veracidade desse documento. O documento não é falsificado, o documento é real, porém esse veículo está prendido por ordem judicial. E o último destaque aqui de Paritins, Márcia, é um destaque do esporte. Voltamos a ter jogos no estádio Tupi-Cantaniede. Ontem aconteceu a primeira rodada do Paritizão 2017. O Náutico venceu o Botafogo por 2x1 no primeiro jogo. No segundo jogo foram dois jogos na noite de ontem. No segundo jogo o São Cristóvão surpreendeu e venceu o Estrela do Norte. Os jogos, Márcia, aqui em Paritins, eles acontecem às terças, quintas e aos sábados. É o Paritizão 2017, campeonato parintinense de 2017. É o retorno, né? É a retomada do esporte na nossa principal praça esportiva, que é o estádio Tupi-Cantaniede. Do estúdio da TV em Tempo em Paritins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente está vendo aí que ele trouxe as notícias lá da ilha Tupi-Nambarana e traz a questão de um veículo que foi roubado, está bloqueado judicialmente, ou seja, a pessoa que teve o veículo roubado entrou na justiça, deve ter feito o boletim de ocorrência. E o delegado lá da roubos e furtos de veículos que fica ali no Parque das Laranjeiras deve ter pedido o bloqueio judicial desse carro. Agora, olha só, gente, a gente precisa rapidamente aqui fazer uma observação. Realmente, pode ser que a pessoa que estava com o carro lá em Paritins tenha pagado pelo veículo, tenha comprado o veículo. Pagou, se pagou, deve ter pago um preço a menor e recebeu um furto. Essa que é a realidade, tá? Virou receptador de furto, receptador de roubo, porque a gente não sabe quais foram as condições que esse carro foi levado, se foi mediante de violência ou não. Agora, mais uma vez, a gente precisa trazer aqui a questão de você comprar objetos sem saber a procedência desse objeto. Existe o crime de roubo, o crime de furto e existe o crime de receptação. Então, nada de ficar comprando coisa que está achando que está fazendo um ótimo negócio. Está nada. Está nada de ser desperto, não. Está sendo enganado. E se você está sendo enganado e consciente que está sendo enganado, né, entenda aí como quiser, né? Está consciente que está ali comprando uma coisa e está achando que está dando uma desperto. Pode estar levando o objeto roubado e pode responder também o processo criminal. Tenho dito. 11 horas e 28 minutos. Vamos mudar de assunto que hoje ainda tem uma premiação espetacular, que é um ventilador lá do nosso Avancar. Você vai ligar para o 3307-3951, 3307-3952, para você levar para casa um super ventilador. E é muito fácil para participar. É só responder quando a gente disser alô. A gente vai ligar para você. Você vai dizer alô. A gente vai dizer alô e você não vai dizer alô. Você vai dizer com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Faça como o Sérgio. Vem para cá, Sérgio. Sérgio Pereira ganhou a Cama Box. Olha aqui a Cama Box. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom. Sérgio, que é policial. Está tudo certo. Espera aí. Está ligado. Está tudo certinho. Não se preocupa não com esse trabalho. A gente está aqui só mesmo para ficar feliz. Sérgio é sargento da Polícia Militar, né, Sérgio? Antes de mais nada, meu mais profundo respeito a toda a corporação, a todo mundo da Polícia Militar, que a gente sabe que é ralação, que não é fácil não ir para a batalha todo dia. Tem família, né? Tem filhos. Tem filhos. E ir todo dia para a luta, correndo lá, para encontrar com o bandido. Não é fácil não, né, Sérgio? Não é fácil. São quase 24 anos e não é fácil. Mas a gente... Dá medo. Com certeza. Dá medo, né? Com certeza. A gente tem medo... Não posso falar o nome, né? Marca Gona. Sai daqui da TV, vai ficar com medo de encontrar com o bandido. Imagina a Polícia Militar que vai lá, encontra, vai atrás deles, né, Sérgio? Isso, com certeza. Mas Deus aí para nos proteger, né? Mas... Está fazendo serviço, está na correção. Não tem outro jeito, tem que trabalhar, tem que sair mesmo, né, Sérgio? Com certeza. Você trabalha com quem na viatura? Você tem um grupo já ali que sempre, na escala, vai sempre aquelas pessoas? Não, agora... Você é o sargento, você é o responsável pela viatura, né? Isso. Mas agora, desde janeiro para cá, eu estou trabalhando interno. Estou trabalhando agora no quilômetro 8, né, na nova cadeia, no CDPM2. E mais 23 anos atrás, a minha vida foi só na área de serviço, na viatura. Mas agora, com aquele problema de janeiro para cá, do compadre para cá, que eu fui convocado para trabalhar agora na... Que pode ser menos pior, mas pode também não ser, né? Porque numa rebelião vai todo mundo para a confusão também, né, Sérgio? Isso. Mas está um pouquinho mais tranquilo. Com certeza. Um pouquinho mais tranquilo está, né? Parabéns, viu, para todos vocês. Um grande beijo para todo mundo da Polícia Militar, todos os policiais militares, que tem o cartão Avancar e tem o cartão Avancar desbloqueado. Olha, olha aqui o que o Sérgio ganhou. O Sérgio estava de plantão, não pôde vir receber, mas ele levou aqui para casa uma super cama box. Ele vai com esse cheque até a APA Móveis para fazer a retirada da cama box dele. Está entregue o prêmio, parabéns, viu? Muito obrigado, Marcos. Quebra um galho o Avancar? Com certeza, com certeza. É, gasolina, drogaria, supermercado, tudo quebra o galho. Com certeza. Olha ali naquela câmera ali, que é a câmera do Natal e manda beijo para quem está em casa, para a família. Dá um beijo aí para toda a minha família que está me assistindo, minhas filhas e meu filhinho e minha mãe que está lá na cidade nova também me assistindo. A mãe, tua mãe tem mais de 60? 69 anos. 69, dia do idoso hoje. Como é o nome da tua mãe? Dona Maria das Graças. Olha, eu vou te falar uma coisa, gente, eu acho que não devia ser dia do idoso, devia ser dia do pessoal que é maneiro, dia do pessoal que sabe tudo, dia daquele povo, assim, tinha que mudar esse nome, não sei porquê, né? Dia da melhor idade, essas coisas todas, né? Um grande beijo, como é o nome da tua mãe? Dona Maria das Graças. Um grande beijo para a Dona Maria das Graças. Um beijo para todos os idosos, para todo esse povo da melhor idade, que é a melhor idade. Agora, Sérgio, hoje a gente está comemorando o dia do idoso também, né? E o Juscelio Paiva, que vai ser no dia 1º de outubro, e o Juscelio Paiva está lá no Parque do Idoso, na Aparecida. Tua mãe vai para algum parque do idoso? Não, não, mas... Mas se quiser ir, pode ir, né? Pode ir. Vamos dar uma olhada aqui, ó, que ele está lá na Aparecida. Oi, Juscelio. Olha, Márcia, é isso mesmo, nós estamos aqui no centro do idoso aqui do bairro Aparecida, na zona sul da capital. Olha só, alguns deles estão jogando aqui um dominózinho, né? Mas nós viemos falar hoje porque durante toda a semana, eles começaram ainda na segunda-feira, comemorar o Dia Internacional do Idoso, que vai ser no domingo, dia 1º de outubro. Mas durante toda a semana está rolando programação aqui também, dominó, mas também tem coisa referente à saúde, porque a idade chega e tem que cuidar principalmente a da saúde, né, Márcia? Então, é pedir para o Anderson vir aqui mais um pouquinho. Olha só, ali atrás, nós já temos algumas mulheres aferindo ali nesse momento a pressão, porque essa programação aqui, ela vai se estender até sexta-feira. E eu estou aqui com a Lucineide Ribeiro, ela que é a coordenadora. Lucineide, o Dia do Idoso é dia 1º de outubro, no domingo, mas aqui o centro se antecipou e durante toda a semana está com uma programação especial, principalmente oferecendo aí várias opções, né, de atividades aos idosos aqui do centro e também da comunidade geral. É verdade. Desde o dia 25, de 25 a 29, começamos a semana gerontológica e de hoje foi a atendimento de saúde, com vários serviços ofertados. Amanhã vamos ter o esporte, né, essa área esportiva com aulão de hidroginástica, aulão de ginástica. E na sexta-feira vamos ter corte de cabelo, manicure, pedicure e à tarde vamos ter o tradicional tarde dançante já nossa aqui, a tradicional tarde dançante e especial, com boleraço. Eu digo boleraço, mas é a caravana do bolero que vem para essa festa de sexta-feira, né. E você que está em casa pode vir, você é nosso convidado para fazer parte, principalmente o idoso. Esses atendimentos de saúde hoje, como nós podemos ver aí, muita coisa sendo feita, ele vai se estender até que horas? Quem está em casa, por exemplo, que ainda quiser vir, olha, eu moro ali próximo ao centro de aparecida ali do idoso, eu posso ir fazer o exame ali, aferir a pressão ou de repente fazer qualquer outro tipo de exame que esteja sendo ofertado, ainda dá tempo até o fim da tarde? Pois é, nós vamos ficar até as 12 horas, porque todo mundo tem exame de glicemia, então esse tem que ser pela manhã, mas alguns serviços, por exemplo, à tarde vamos ter uma palestra com o ortopedista, alguns encaminhamentos e corte de cabelo, manicure, pé de curi também, mas foi mais pela manhã, essa área da saúde, oftalmologista, tudo tivemos pela manhã. Certo, Lucineide, então vamos reforçar para o pessoal que está em casa vir amanhã e na sexta-feira. Amanhã de manhã vai ter o esporte, quais são as atividades? Vamos ter aulão, aulão de hidroginástica e ginástica, e vai ser o dia todo amanhã, tá bom? Agora, na sexta-feira vamos ter, pela manhã, vamos ter alguns serviços de corte de cabelo, manicure, pé de curi, e à tarde vamos ter o boleraço dentro da nossa tarde dançante. Bom, Lero, todo mundo vai querer vir, mas para quem está em casa e não é idoso, mas que quer cortar o cabelo pela manhã, mora aqui perto ou mora até mais distante, está sem dinheiro, pode vir aqui cortar o cabelo de graça? Pode, a comunidade toda pode participar e quem não mora aqui nas proximidades pode vir também, tá bom? Todos estão convidados a participar dessa festa, dessa semana que é alusiva ao dia do idoso, que é dia 1º de outubro. Muito obrigado, Alucineide Ribeiro, a coordenadora do evento, essa parte que o Anderson está mostrando aí, os idosos também fazendo exame, né, nesse momento, e aqui a outra parte também aqui, aqui é para quê, senhora? Hã? Esse aqui é para aferir a pressão? Acho que é, né? A senhora já pratica atividade aqui no centro? Eu sou de atividade, sou, pratico assim. Agora, Márcia, chega numa idade, como eu falei anteriormente, a gente precisa buscar a saúde, né, e é o que todos eles estão buscando aqui, olha só os serviços ali, e a aferição da pressão também, tem exames de sangue, isso aqui vai encerrar daqui a pouquinho, mas o que vale é cuidar da saúde realmente, e o centro está oferecendo isso, ofereceu durante toda a semana, também no dia de hoje, amanhã é mais aquela parte cultural, mas como ela falou, a coordenadora também, quem está aqui perto, mora perto, próximo aqui da comunidade, na zona sul da capital, pode vir para cortar o cabelo e também tem as atividades esportivas na quinta e culturais na sexta-feira, está todo mundo convidado, olha só, um dos últimos serviços é esse aqui, realmente de aferir realmente a pressão e os exames de sangue, vai acabar daqui a pouquinho, mas à tarde tem palestra, então quem estiver aqui perto, que quiser participar da palestra com o ortopedista, pode chegar aqui no centro do idoso, aqui na zona sul da capital, no bairro de Aparecida, nós vamos ficar, Márcia, com essas imagens aqui, para finalizar, vamos falar com o idoso, né, a senhora já participa das atividades aqui no centro? Sim, eu participo, eu faço curso de dança, de salão, dança clássica, com o professor Naldo, e a gente faz apresentações, aqui é uma maravilha, quem quiser vir para cá, venha que vai se sentir muito bem, meu nome é Rosa. Beleza, dona Rosa, muito obrigado, é isso, faço o que a dona Rosa falou, esporte, né, cuidar da saúde, aliás, é vida e como eles mesmos fazem todos os dias, as atividades relacionadas à saúde, também as esportivas, afinal aqui tem hidroginástica, tem outros tipos de atividade também, que instigam todo mundo a fazerem, né, olha só, para quem vir aqui ao centro também, vai encontrar isso aqui, olha, está tendo exposição também aqui no centro, uma exposição fotográfica com idosos, isso aí realmente é uma coisa que realmente é um trabalho muito bem feito, que eles fizeram aqui, e quem vier aqui no centro vai poder conferir também. Márcia, nós vamos ficar com essas imagens aqui, mas reforçando mais uma vez, quem quiser vir, pode vir aqui no centro, do idoso aqui, de convivência do idoso, aqui no bairro de Aparecida, na zona sul da capital, eu volto com você. Obrigada, Juscelio Pairo, a gente vai para um rápido intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta, você que está aí do outro lado, aproveita e corre lá no Parque do Idoso da Aparecida, a gente volta já já.